Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Cia Energética do Ceará, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos, vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023, contra o mesmo período de 2022, indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 3,3% de 2.222.000 para 2.149.000, um recuo de 73.401. Lucro bruto recuou 27,2%, lucro operacional caiu 38,1% e o lucro líquido recuou 88,6% de 251.000 para 28.552, uma queda de 222.464.000. A margem bruta recuou 5 pontos percentuais, margem operacional reduziu 6,69 pontos percentuais e a margem líquida caiu 9,97 pontos percentuais de 11,29% para 1,33%. Então aqui temos várias variações negativas, destaque aqui para a receita, né? Às vezes o lucro cai, porém receita caindo aí é um ponto de observação no mercado. Vamos ver aí por que que no 4T23 reduziu tanto aqui uma receita de 2.149.000 para um lucro de 28.000. Vamos ver aí por que que isso aconteceu, mas antes vamos fazer aqui 3T23 para o 4T23 base trimestral. A receita subiu 2,2%, o lucro bruto reduziu 27,7%, o lucro operacional caiu 31,5% e o lucro líquido reduziu 79,3% de 138.191 para 28.552. Margem bruta reduziu 6,35 pontos percentuais, margem operacional caiu 5,84 pontos percentuais e a margem líquida caiu 5,24 pontos percentuais de 6,57% para 1,33%. Aqui estamos vendo que na base anual a margem passou de 11,29% para 1,33% e comparando aqui 4T22 com 3T23, a margem passou de 11,29% para 6,57% e aqui 1,33% observado. Então aquela de margem aí é um ponto sempre de alerta. Vamos ver então por que que nós tivemos esta variação aqui no lucro, passando de uma receita aí muito boa, aqui ganho de receita na base trimestral, porém o lucro afundou aqui. Vamos ver por que. Vamos observar aqui alguns detalhes, 3T23 para o 4T23, já observamos receita, lucro bruto, aqui houve aumento dos custos, com isso o lucro bruto fechou menor aqui. Adicionaram aqui as despesas, vendas gerais, administrativas que reduziram e houve uma leve variação aqui das perdas pela não recuperabilidade de ativos e outras receitas passaram de 18,336 para 12,672. Com isso aqui o lucro operacional teve uma variação aí para baixo, porém não tão acentuada, né? E aqui observamos que o resultado financeiro líquido aumentou relativamente aí, bastante, de menos 181,396 despesas financeiras para menos 216,130. Então com isso aqui o lucro antes dos impostos já caiu bastante, né? De 191,401 para 39,365. Então parando por aqui já no lucro antes dos impostos, observamos um grande impacto aqui do resultado financeiro líquido, além aqui do aumento nos custos, né? E aqui do 4T22 para o 4T23, estamos observando aí, além da queda aqui na receita, os custos aumentaram um pouco e o lucro bruto já fechou menor de 451,785 para 329,034. E aqui tivemos redução das despesas de menos 89,163 para menos 40,212 despesas vendas gerais administrativas, porém as perdas pela não recuperabilidade de ativos aumentou de menos 14,703 para menos 45,998. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso receitas aqui, passaram de 65,000 para 12,672, ou seja, uma queda aí de outras receitas. Com isso, o lucro operacional já reduziu bastante, ó, de 412,993 para 255,496. E aí, o resultado financeiro líquido aqui, ó, despesas financeiras, né, de menos 88,969, aumentaram bastante aí, para menos 216,130. Com isso, o lucro antes dos impostos caiu aqui de 324,000 para 39,365, ok? Então aqui, tivemos aí alguns pontos não muito interessantes, né, apesar do ganho da receita aqui, a parte operacional não foi muito boa. E tivemos essa queda aí no lucro também, em função de mais despesas financeiras. Vamos ver agora então aqui os 12 meses agora, de janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita subiu 0,6% de 8.568.000 para 8.623.000, um ganho de 54.990. Lucro bruto subiu 11,5%, lucro operacional cresceu 1,8% e o lucro líquido caiu 50,8% de 640.569 para 315.476, uma baixa de 325.093. A margem bruta subiu 1,81 pontos percentuais, margem operacional subiu 0,16 ponto percentual e a margem líquida caiu 3,82 pontos percentuais de 7,48% para 3,66%. Aqui estamos vendo de positivo aí um leve ganho de receita, porém o lucro aqui, essa redução aqui, realmente não é muito interessante, né. Além das variações aqui, nós tivemos nas bases aqui anual e na base trimestral. Principalmente aqui a queda na receita. Vamos ver então alguns indicadores aí para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$4,05. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$42,23. PL, últimos 12 meses, 10,42 um PL. Ok, em torno de 10 aí, abaixo de 10 estaria melhor ainda, né. Porém aí pode estar um pouquinho elevado em função aí das variações que nós observamos, né. Além do mais, tem concorrência aí na bolsa, né. Tem muitas opções de investimento. Então, às vezes tem empresa aí com situação aí um pouco mais confortável, alavancagem principalmente aí, despesas financeiras. Então, acaba aí atraindo mais a atenção do investidor, né. Não está elevado, porém, é um ponto de atenção aqui em função da receita principalmente, né. Que não cresceu aí tanto aqui de 2022 para 2023 e houve um recuo aqui, além da queda aí no lucro também. Vamos ver aqui então mais indicadores. PSR 0,38, um PSR excelente. Ok, muito bom aí. Em relação ao valor da ação, as receitas da empresa, um PSR muito bom, abaixo de 1. PVP 0,78. Então, está com desconto aqui, ó. PVP abaixo de 1, indica desconto no valor da ação. Estamos pagando R$ 42,23 por uma ação que vale R$ 53,83, de acordo com o valor patrimonial por ação. O desconto de 21,6%. Retorno sobre o patrimônio líquido está médio, 7,5. O retorno mais interessante estaria em torno de 15%. Então, aqui é um retorno médio. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 4,242 mil para R$ 4,191 mil. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não teve alteração. Valor de mercado 3B, R$ 287 mil. Dividendo nos últimos 12 meses 0,7%. E o resultado financeiro líquido no trimestre foi bem negativo. Menos R$ 216 mil, R$ 130 mil. A alavancagem pelo patrimônio líquido está em 135%. Com uma dívida líquida de R$ 5,660 mil e um patrimônio líquido de R$ 4,191 mil. Então, R$ 135%. Vamos ver aqui, então, a DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu 0,6%. Os custos reduziram 1,5%. Muito bom em redução de custos. De menos R$ 7,131 mil para menos R$ 7,1 mil. Um ganho de R$ 110 mil, já que é uma redução de custos. Lucro bruto subiu 11,5%. De R$ 1,437 mil para R$ 1,602 mil. Um ganho de R$ 165 mil. E as despesas, vendas gerais, administrativas recuaram 1,2%. Perdas pela não recuperabilidade de ativos subiram 56,8%. De menos R$ 126 mil e R$ 179 mil para menos R$ 197 mil e R$ 791 mil. Uma alta de menos R$ 71 mil e R$ 612 mil. Outras despesas, no caso receitas operacionais, passaram de R$ 138 mil e R$ 687 mil para R$ 64 mil e R$ 496 mil. Uma queda de 53,5% ou menos R$ 74 mil e R$ 191 mil. Com isso, o lucro operacional subiu 1,8% de R$ 1,224 mil para R$ 1,246 mil. Uma alta de R$ 21 mil e R$ 900 mil. Adicionando o resultado financeiro líquido, que subiu bastante aqui, a despesa financeira de menos R$ 420 mil e R$ 390 mil para R$ 790 mil e R$ 379 mil. Um aumento de 88% ou menos R$ 369 mil e R$ 988 mil. Lucro antes dos impostos passou de R$ 804 mil e R$ 552 mil para R$ 456 mil e R$ 463 mil em função de maiores despesas financeiras. Uma queda de 43,3% ou menos R$ 348 mil. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui em 2022 com lucro de R$ 640 mil e R$ 570 mil para R$ 315 mil e R$ 475 mil. Uma queda de 50,8% ou menos R$ 325 mil. Então aqui estamos vendo aí desafios, né? Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 41,62 com base na cotação R$ 42,23 um ganho de R$ 61 centavos ou 1,5% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 45,98 com base na cotação R$ 42,23 uma queda de... R$ 3,75 ou menos 8,2%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 43,25. Fecharam o ano valendo R$ 43,40 um ganho de R$ 0,15 ou 0,3%. Vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho de 2023 aqui, dia 2 de janeiro R$ 43,25. Aqui antecipando a queda da Selic, engatou uma alta aqui, né? Deixa eu bater lá aqui, olha, R$ 57, R$ 58 ali e voltou a corrigir aqui, né? Temor de economia global, problemas aí no mundo, né? Que nós já conhecemos inflação e aqui ela não conseguiu surfar muito aí o ralizinho de final de ano, né? Então ela está pegando um pouco também da carona do mercado. Então é importante que ela cresça aí com base nos resultados dela, né? Porque tirou essa montanha aqui, ela voltou para os padrões normais dela. Vamos ver aí então como é que foi a passagem do 4T22 para 1T23. Vamos observar aqui, 4T22 estava com receita de R$ 2.222.000 e passou para R$ 2.229.000. Um ganho de 0,3% e o lucro caiu 68,5% de R$ 251.000 para R$ 79.117. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 3,9% e o lucro caiu 12%. Receita de R$ 2.229.000 para R$ 2.142.000 e o lucro de R$ 79.117 para R$ 69.615. Então aqui um ponto interessante, né? A gente observa aí do 4T22 para 1T23 e 1T23 para o 2T23. observamos aqui o movimento das ações pegando ali, empolgando, né? Com a queda da Selic, já antecipando a Selic aí, estaria a cair. Então, não foi um movimento aí na verdade com base nos resultados da, né? Porque os resultados não tiveram variação aí tão interessante nesse período, né? Então aqui do 2T23 para o 3T23, a receita caiu novamente aqui, ó. Menos 1,9% de R$ 2.142.000 para R$ 2.102.000. E o lucro subiu de R$ 69.615 para R$ 138.191. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Uma possível recuperação aí de receita, né? Porém, o lucro tem que acompanhar também, né? O lucro aqui não está evoluindo muito bem, não. Vamos ver por semestres agora, então. Vamos lá, sempre importante observar os semestres também. Um S2023 para 2S2023, a receita recuou 2,7% de R$ 4.371.000 para R$ 4.251.000. E o lucro subiu de R$ 148.732.000 para R$ 166.744.000, 12,1% a mais. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de R$ 4.425.000 para R$ 4.251.000. Estamos com uma queda aqui. E o lucro caiu de R$ 331.374.000 para R$ 166.744.000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$ 4.143.000 para R$ 4.371.000. E o lucro caiu de R$ 309.195.000 para R$ 148.732.000. Então, aqui no gráfico, a tendência aí de queda de receita precisa ser monitorada. Vamos ver, então, os 12 meses para finalizar agora esta parte aqui. 2021, 22, 23. Aqui de 2020 para 2021, houve ganho de receita 38,2% de R$ 5.867.000 para R$ 8.109.000. E o lucro subiu também de R$ 265.180 para R$ 488.587.000. Alta aqui de 38,2% na receita e o lucro 84,2%. 2021 para 2022, ganho de receita aqui. 5,7% e o lucro 31,1%. Receita passou de R$ 8.109.000 para R$ 8.568.000. E o lucro de R$ 488.587.000 para R$ 640.569.000. Margem aqui de 7,5%. Aqui já observamos 2022 para 2023, um leve ganho de receita e uma baixa aqui no lucro. Então, são números bons, números positivos. Porém, temos sempre que observar aí as variações negativas. E aqui, o lucro teve uma baixa aí muito expressiva, apesar do leve ganho aí da receita. Então, estamos com números positivos, receita e lucro. Porém, variações aí não tão positivas. Precisam ser monitoradas, porque se receita cai, lucro cai, as ações tendem a corrigir o valor. Bom, é isso que eu tenho que falar em relação à empresa. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para todos. Um abraço para o Ceará. Sucesso para todos e até a próxima.